Fala pessoal, Silveira na área com mais um vídeo pra vocês e hoje iremos falar a respeito do parcelamento da fatura dos cartões de crédito do Santander É isso mesmo galera, hoje eu vou falar a respeito do parcelamento da fatura dos cartões de crédito do Banco Santander De repente você não conseguiu todo o valor disponível pra pagar a fatura e aí você não sabe o que fazer Então galera, eu te recomendo o parcelamento, ok? Segundo o Banco Santander, se você fizer o parcelamento da fatura do cartão de crédito no mês que você se apriar Não tem nenhum problema em relação à redução de limite É isso mesmo, segundo o Santander informa, não tem redução no limite do cartão se fizer o parcelamento, tá bom? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o e-mail que o Santander está enviando para alguns clientes Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Então já deixa aí abaixo seu like e aproveitando o espaço, vou deixar também o link aqui na descrição Para abertura de contas, mais cartões de crédito com boa taxa de aprovação E ainda se você não participa do nosso grupo de WhatsApp O link vai estar na descrição desse vídeo Para você participar e trazer conosco de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas, bancos digitais, cartões de crédito e muito mais Bom galera, aqui no e-mail ele fala o seguinte Este é um e-mail seguro enviado por arroba santander.com.br Sempre confira o remetente para garantir sua segurança É verdade galera, é muito importante aí Você está vendo se de fato o e-mail é da empresa, tá bom? E aqui ele fala o seguinte Com o parcelamento da fatura, você pode ter mais liberdade para se organizar Então é que ele já te informa que você pode fazer o parcelamento da sua fatura Se você não conseguir o valor total para estar pagando, ok galera? Então você pode fazer esse parcelamento E mais aqui abaixo ele fala o seguinte Se você precisar de um fôlego extra para organizar as suas contas agora O parcelamento da sua fatura pode ser a solução Contrate e aproveite o valor da entrada a partir de 10 reais Então a entrada mínima aqui é 10 reais E um detalhe bem interessante aqui pessoal Que eu queria chamar a atenção de vocês É essa questão aqui O limite do seu cartão não é reduzido É isso mesmo galera Segundo o Santander informa Se de repente aí você foi afetar o parcelamento da sua fatura Você comprou, vamos supor que deu mil reais E você não conseguiu pagar a fatura total de mil reais Você pode estar solicitando o parcelamento através do próprio aplicativo do Santander E lá você vai basicamente dar uma entrada Como ele fala aí Uma entrada mínima de 10 reais Então você pode estar vendo aí qual o valor que fica melhor para você E o resto você pode estar parcelando Sem correr o risco de ter o limite do cartão de crédito reduzido Bom demais né galera Tem alguns bancos aí que quando você faz o parcelamento Eles reduzem aí no mês seguinte O limite do cartão E mais hein Muitos outros acabam até tirando a função crédito do cartão Tá galera E aí o Santander já está Segundo aqui esse e-mail Informando né Que eles não trabalham com a redução de limite Se caso o cliente fizer o parcelamento da fatura né Eu acho que realmente galera Isso é o certo a se fazer né Até porque o cliente ele não está atrasando né Não está deixando de pagar Então isso é muito interessante aí para alguns clientes né Muitas das vezes Tem muitas contas aí imprevistas né Que você acaba comprando com emergência E aí no final do mês aí não fecha a conta né Então você pode estar optando aí Pelo parcelamento da fatura ok Lembrando que você vai pagar uma taxa de juros tá galera Quanto mais parcelas você colocar Mais juros você vai pagar Porém continua sendo a melhor solução Caso você não tenha o valor total né Para efetuar o pagamento da fatura Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Um vídeozinho básico Apenas para compartilhar com vocês essa informação tá Muita gente deixa de pagar a fatura do cartão de crédito E acaba Tendo nome em restrição Por conta de não saber aí né Dessa opção Do parcelamento de fatura ok Se você gostou Deixa aqui abaixo o like Se inscreva em nosso canal E aproveita para ativar também O sino de notificações Para não perder os próximos vídeos ok E qualquer dúvida Deixa aqui abaixo E assim que possível Estirei respondendo Cada um de vocês Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau